Lucas de Figueiredo Crispim, 26 anos, meio campo. Eu estava no Guarani agora de Campinas, foi um ano particularmente muito bom para mim. Tive um dos melhores momentos da minha carreira ali, vivendo com aquela camisa. E agora eu quero continuar tendo esses grandes momentos agora com essa camisa. Isso é um meio campo, tenho um bom passe, uma boa chegada na área. Sei sempre bem os companheiros e espero colocar tudo isso em prática agora com essa camisa. Espero que seja igual ou melhor como eu vivi agora em 2020. Agora jogando a Copa do Nordeste, começando agora. Depois, começando no Brasileiro também. Espero dar o meu máximo e corresponder às expectativas que estão depositando em mim. Olha, claro, além de estar escutando a Série A, acho que o carinho que eu recebi de todo o torcedor, as mensagens que eles me mandaram, acho que isso foi bastante influente nesse fator. Tínhamos algumas outras propostas na mesa, mas conversando bem com o meu empresário, com o meu staff, com a minha família, resolvimos vir jogar no Fortaleza, que acredito que tem um projeto bacana de carreira para mim, de crescimento também para o clube. E eu acho que eu fiz a escolha certa, acertando em vir para o Fortaleza. Olha, foram dias muito bons, eu pude adiantar essa minha chegada, começar a treinar antes, conhecer logo os meus companheiros. Eles foram bastante receptivos, não só os atletas, mas todo o staff do clube, toda a diretoria, o presidente me recebeu muito bem. E agora eu posso colocar isso tudo, retribuir tudo isso em prática, dentro de campo. Ah, estamos aí, estamos aí, se ele precisar. Estou pronto, que seja 15, 20 minutos, ou um jogo inteiro, aí vai com o Anderson. O que ele precisar, eu estaria à disposição. Ah, muita garra, muita luta, muita entrega. Eu posso devolver esse carinho em forma de futebol e receber muitas mensagens positivas do torcedor Fortaleza. E espero retribuir isso dentro de campo. Tchau, tchau.